Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como fazer um bolete de jornal lindo e super organizado. Mas então é isso gente, se você já gostou da do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem os sininhos das notificações para você de casa não perder nenhuma novidade porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também gente, não se esqueçam que aqui no canal a gente está rumo aos mil inscritos, então bora lá mandar o canal para geral para a gente conseguir bater essa meta ainda esse ano. E também gente, já vai deixando aquele like, muito like para saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso gente, agora tá cheio de blá 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 e bora começar! Bom gente, decidi gravar esse vídeo aqui para vocês porque eu sei que tem muitas pessoas que tem muita dificuldade de fazer um bolete de jornal, de montar um bolete de jornal, não sabe como organizar ele, deixar ele bonito. Ou tem aquelas pessoas que tem o bolete de jornal, porém não conseguem se organizar com ele, deixar ele bonito. Então gente, depois que você aí de casa seguir todas as dicas que eu vou dar no vídeo de hoje, eu tenho certeza que seu bolete de jornal vai ficar perfeito, bonito e super organizado. Eu tenho certeza que até as pessoas que não querem ter um bolete de jornal depois de assistir esse vídeo aqui vão querer fazer sim o bolete de jornal, porque vocês vão ver gente, que o bolete de jornal ele é perfeito, ele salva demais e deixa nossa vida muito mais organizada para tudo. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre o que é o bolete de jornal. Eu não sei nada de origem de nome, nem nada disso gente, mas resumindo, o bolete de jornal é como se fosse um planner feito por você. Em vez de você comprar um planner já pronto, você mesmo vai fazer o seu planner, você mesmo vai fazer a sua agenda. Se você quiser colocar calendário você coloca, dias da semana você coloca, se você quiser colocar filmes, séries, fazer um bolete de jornal só de estudo, só de coisas de casa. Enfim gente, você que monta o seu bolete de jornal né, porque é você que faz ele. Então agora bora lá para as dicas. A primeira dica que eu vou dar para vocês é comprar um caderno em que você consiga se organizar. Eu geralmente compro para bolete de jornal esses cadernos aqui tá vendo gente que não tem espiral, porque eu acho a cara do bolete de jornal. Mas aí gente vai muito de opinião para opinião. Tem gente que acha que só pode fazer bolete de jornal com aqueles cadernos específicos que tem aquelas bolinhas sabe gente. E não gente, você pode fazer o bolete de jornal com qualquer caderno. Então gente, não importa o caderno para fazer o bolete de jornal, então escolha um caderno em que você acha que vai conseguir se organizar. Não adianta também pegar um caderno só por beleza entendeu gente, que você não vai conseguir fazer um bolete de jornal super organizado e bonito. Então gente, se você acha que vai conseguir se organizar melhor com caderno de aspiral, pega um caderno com aspiral. Se você acha que vai conseguir se organizar melhor com um caderno com pauta, pega um caderno com pauta né, com as linhas. Se você acha que vai conseguir se organizar melhor com um caderno liso só de folhas brancas, pega um caderno liso só de folhas brancas. Então gente, essa daí é a primeira dica. Escolha um caderno né, em que você vai conseguir se organizar para fazer o seu bolete de jornal. A segunda dica que eu vou dar para vocês é decorar o seu bolete de jornal. Isso vai fazer com que o seu bolete de jornal fique muito mais bonito e muito mais organizado também. Então gente, a decoração no seu bolete de jornal não pode faltar. Você pode começar a decorar ele fazendo uma capa legal. Aqui eu fiz uma aquarela, um lettering, mas aí gente, você pode fazer do seu jeitinho a capa. Aqui por exemplo, eu fiz aqui o calendário, tá vendo? Porém eu fiz um título legal, utilizei um marca texto, uma caneta colorida. É muito legal que você faça algumas frases decorativas no seu bolete de jornal. Tá vendo gente, dá outra cara para o bolete de jornal. Deixa ele muito mais bonito e também muito mais organizado. Escolha uma frase que você gosta, que você acha bonito. Enfim gente, fica muito bonitinho fazer essas frases também. Utilizar papéis, tá vendo gente, coloridos para decorar. Fazer esses títulos legais, tá vendo gente? Olha, ponto de luz, decoração de título, esses desenhos aqui em volta. Aqui tá vendo gente, eu também utilizei caneta colorida para escrever, adesivos, folhas coloridas, lettering. Aqui tá vendo gente, na outra folha eu utilizei post-it. Tá vendo gente, como fica lindo utilizar post-it também. Aqui também tá vendo gente, utilizei post-it, folha, fiz um título, utilizei adesivo, uma caneta colorida, aqui tá vendo gente, papéis. Mas também tá vendo gente, caneta colorida. Enfim gente, é muito legal você estar decorando o seu bolete de jornal. Gente, dá para decorar ele de várias formas diferentes. Você pode decorar ele utilizando o washi tape, tá vendo gente, essas fitas coloridas, adesivo, caneta colorida, fazer lettering, títulos diferentes. Utilizar post-it, folhas de papel colorido, branco. Enfim gente, tá vendo quantas opções eu falei aqui para vocês para decorar o seu bolete de jornal. E juro gente, essa dica aqui é muito boa e você precisa estar aplicando ela no seu bolete de jornal. Bom gente, a terceira dica que eu vou dar para vocês é colocar no seu bolete de jornal as coisas que você realmente vai utilizar para se organizar. Como assim Amanda? Não adianta você ficar escrevendo no seu bolete de jornal um monte de coisa que você não vai utilizar depois. Então gente, quando você for montar o seu bolete de jornal, pense nas coisas que você realmente vai utilizar. Pense assim, ah, eu quero fazer um calendário. Mas pensa gente, se você vai realmente utilizar esse calendário. Ah, eu quero escrever no meu bolete de jornal filmes e séries. Mas pense gente, será que eu vou realmente escrever filmes que eu assisti, séries que eu assisti? Vai pensando nisso gente, porque assim você vai acumulando um monte de coisa. Você vai colocar calendário, filme, série, misturar os estudos e às vezes você não vai utilizar tudo. Então gente, separa os tópicos que você realmente tenha certeza que vai estar utilizando. Porque o bolete de jornal é para a organização, sabe? Não para ter atrapalhar. Então gente, sempre escolha as coisas que você realmente vai estar utilizando depois para a sua organização. Resumindo gente, não coloquem coisas desnecessárias no seu bolete de jornal que você não vai estar utilizando depois. A quarta dica que eu vou dar para vocês é utilizar adesivos no seu bolete de jornal. Gente, essa dica eu tive que colocar separado porque, juro gente, colocar adesivo no seu bolete de jornal deixa ele muito mais bonito e também muito mais organizado, gente. Deixa ele muito fofinho também. Então gente, eu já mostrei antes um pouquinho para vocês, tá vendo gente? Colocar esses adesivos, tá vendo gente? Muito fofinhos. Você pode colocar adesivos aleatórios mesmo, gente. Não tem problema. Mas colocar adesivo, gente, nossa, vai deixar o seu bolete de jornal muito mais fofo, muito mais bonito. Tá vendo gente? Olha esse adesivo que fofo. Esse daqui. Tem também, gente, para comprar essas cartelas assim de adesivo, sabe gente? Que são super baratinhas. E também eu tenho certeza que muitas pessoas hoje em dia têm caderno com adesivo. Enfim, gente, é muito legal você estar colocando o adesivo no seu bolete de jornal. A quinta dica, gente, é bem opcional. Porém, é uma dica que eu dou para vocês, que é escrever o calendário no seu bolete de jornal. Eu sei que tem pessoas que às vezes nem escrevem o calendário. Como eu falei, é opcional. Porém, gente, eu acho muito importante você escrever o calendário assim, tá vendo gente? Gente, bem pequenininho dos meses. Porque eu juro, gente, colocar os feriados. Enfim, eu acho muito bom escrever o calendário no seu bolete de jornal. Nem que você às vezes vai utilizar duas vezes por ano, uma vez por ano. Mas juro, gente, essa dica é muito importante. Eu considero ela muito importante. Como eu falei, é opcional. Mas eu acho muito legal escrever o calendário no seu bolete de jornal. Porque isso vai fazer com que você vai conseguir se organizar muito melhor durante o ano. Seja nos dias, nos feriados, enfim. E agora, gente, a última dica que eu vou dar para vocês, que na minha opinião é a dica mais importante de todas para você fazer um bolete de jornal organizado e lindo, é escrever de forma organizada. Então, gente, não escreva de qualquer jeito no seu bolete de jornal. Então, escreva com uma letra bonita no seu bolete de jornal. Como eu tinha falado, né? É muito legal você escrever de uma forma diferente, fazendo um título diferente. Pular linha, gente, também é bem legal. Fazer também do lado alguma coisa diferente da escrita. Fazer várias letras diferentes também. Tá vendo gente no bolete de jornal? Uma aqui diferente, aqui já outra. É muito legal você mudar a caligrafia também. Aqui, por exemplo, eu fiz um título diferente, né? Escrevi de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, eu não pulei linha. Porém, gente, eu fiz esse tracinho aqui do lado, tá vendo gente? Escrevi de uma forma organizada e também ficou super bonito. Aqui também, tá vendo gente? Escrevi de uma forma organizada e bonita. Aqui eu também, gente, não pulei linha. Porém, eu fiz esse tracinho, fiz ele coloridinho. E assim, gente, também ficou super organizado. Então, escreva de uma forma organizada e bonita no seu bolete de jornal. Escreva com uma letra bonita, fazendo títulos diferentes, caligrafias diferentes. Enfim, gente, essa daí foi a última dica. Espero muito que você tenha gostado de todas as dicas que eu dei no vídeo de hoje para você fazer um bolete de jornal lindo e super organizado. Mas foi isso, gente. Esse daí foi o vídeo. E agora, bora lá finalizar o vídeo com vocês. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado de saber todas essas dicas de como fazer um colete de jornal lindo e super organizado. Mas foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo. E também ativem os sininhos das notificações para você, de caso, não perder nenhuma novidade. Porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também, gente, já vai deixando aquele like. Muito like para saber o que você está gostando do vídeo. Mas então é isso, gente. Um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!